Hoje tem balada, eu vou de rap só ou de sonata ou de seiscentas cilindradas É a nossa condição, vamos de mecânica pitiva ou estilo e trinta É a nossa condição, mas dá para as bandida que quiser fechar o bonde Joga absolut no gelo, tem xandão e a dama de vermelho Acabou a balada, é no puteiro, que termina a noite dos irmãs Vamos, vamos Te patrocino, te tiro do lixo, te levo comigo Minha mansão é o paraíso, de putar e ostentação Então vem, te patrocino, te tiro do lixo, te levo comigo Minha mansão é o paraíso, de putar e ostentação Então vem Hoje tem balada, eu vou de rap só ou de sonata ou de seiscentas cilindradas É a nossa condição, vamos de mecânica pitiva ou estilo e trinta A condição, mas dá para as bandida que quiser fechar o bonde Joga absolut no gelo, tem xandão e a dama de vermelho Acabou a balada, é no puteiro, que termina a noite dos irmãs Vamos, vamos Te patrocino, te tiro do lixo, te levo comigo Minha mansão é o paraíso, de putar e ostentação Então vem, te patrocino, te tiro do lixo, te levo comigo Minha mansão é o paraíso, de putar e ostentação Então vem Vamos 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 Tchau, 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 tchau